Essa daí é a melhor farm de pedras do Minecraft. Ela gera 75 mil pedras por hora. E hoje eu quero fazer 4 farms dessa no meu mundo, totalizando 300 mil blocos de pedra por hora. E aqui tá a lista de materiais que eu vou precisar, começando com 200 blocos de folha. Ainda bem que eu tenho essa farm de ferro. Agora eu tenho folha pra uma eternidade. O próximo item é 71 baldes de lava. Eu tô vendo que eu vou gastar ferro pra caramba. Então eu fui até o Nether e fiz uma ponte de pedra pra poder coletar lava ao redor. Mas eu esqueci que quando o inventário tá cheio e você tá coletando lava, você acaba perdendo balde. Então alguns baldes caíram na lava. A pior parte vai ser levar tudo isso lá pro Overworld. Vai dar muito trabalho. Como eu queria ter uma Shooker Box. Então eu minerei bloco de Obsidian, lutei contra Slime e... Isso aqui não deveria ter acontecido. E fabriquei muitos itens de redstone. E agora a gente já pode começar a construir nossa super fábrica de pedras. A minha ideia é fazer nessa área daqui. E pra isso eu tenho que cavar um buracão nessas dimensões que vocês estão vendo. E tá aqui galera, o buracão que a gente acabou de fazer. Olha só o tamanho disso. E lá embaixo eu deixei 4 blocos de Obsidian. Que é uma marcação pra poder fazer a farm. Ah, e nesse processo eu perdi minha picareta de diamante. Então beleza, vamos pular aqui. E onde tem esses blocos de Obsidian é onde vai ter lava. Bem aqui eu vou colocar um bloco, uma pedra. Mais um bloco e mais uma pedra. Desse jeito daqui na diagonal. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Prontinho galera, vai ficar desse jeito daí como vocês estão vendo. É tipo um quadrado na diagonal. É uma figura meio esquisita, mas eu acho que tá dando pra entender. Onde tem essas pedras, eu vou subir 4 blocos de folha. Agora é só fazer uma fonte infinita de água. E encher essas folhas com balde d'água. E agora que tá tudo com água, vem a parte mais legal. Que é só colocar uma lava em cima dessa Obsidian. E vamos ver, vamos ver. Formou pedra ao redor dela. Olha só que da hora. Então eu vou subir mais um pouco de altura. E vou colocar mais lava dessa maneira aqui assim galera. E tudo vai se formar pedra ao redor. Olha só que coisa bonita. É, agora tem que fazer em cada Obsidian dessa. Por isso que eu coletei muito balde de lava. Basicamente isso aqui que vocês estão vendo, é o nosso gerador de pedra. Bem aqui no meio eu coloquei uma folha com água dentro. Esse bloco que vai segurar a TNT e fazer toda essa pedra quebrar automaticamente. Então o que eu preciso fazer agora é um duplicador de TNT. Que é essa máquina maluca aqui. Eu nem sei explicar como isso funciona. Mas funciona. Tudo que eu preciso fazer galera. É só chegar aqui ó. Apertar esse botão. Não, primeiro eu tenho que puxar uma alavanca que tá aqui embaixo. Porque eu nem tô conseguindo ver a alavanca. Ok, puxa essa alavanca. E agora aperta esse botão. E vai começar a chover pedra. Olha isso ó. A TNT vai cair. E ok, quebra a pedra. E na hora que ela explode, outra pedra já é gerada. E olha só. Chuva de pedra aqui no meu mundo survival. É basicamente pedra infinita. E será que eu tomo dano aqui embaixo? Eu não tô tomando dano. Isso aqui tá muito da hora. E agora, a minha missão é fazer mais três farms dessa. E galera, a nossa farm tá pronta. Olha só o tamanho disso, mano. Como eu falei, é basicamente quatro farms igual a primeira que eu fiz. Então é só puxar essa alavanca daqui do meio. Vamos tentar sair daqui de cima. Vamos tentar pegar a escada aqui do lado. Nossa, quase que eu morria. E olha isso. Galera, vai começar a chover muita pedra. De cada uma das farms. Uma coisa que eu acho muito da hora é que no exato momento que a lava vira pedra, a TNT já explode. É tipo muito rápido. É instantâneo. Se eu passar aqui agora, olha o tanto de pedra que eu já peguei, caramba. Foi mais de cinco packs rapidão. Já tá enchendo o inventário. É, eu preciso desligar esse aqui que faz muito barulho. E agora, a nossa missão é fazer o sistema de coleta. E olha só isso, pessoal. Só de passar por aqui por cima o meu inventário. Nossa, já encheu! Caramba, isso aqui foi muito rápido. Valeu muito a pena ter feito essa farm. A minha ideia é muito simples. Eu vou usar a água pra poder empurrar todas as pedras nessa direção daqui. Então a partir desse canto, eu vou colocar sete blocos. Agora sobe mais um e coloca mais sete. Até chegar à parede. Ok, vai ficar mais ou menos desse jeito. Agora é só fazer uma fonte infinita de água e coloca água nisso tudo. A água tem que parar certinha ali embaixo. Vamos ver. Tá escorregando e... Beleza, parou certinho. Então agora, se eu puxar essa alavanca... Ah, eu caí junto, não acredito. Então todas as pedras têm que vir na minha direção. Vamos ver. Olha isso aqui, ó. Tá caindo pedra e tá tudo vindo pra cá, mano. Nossa, isso aqui é muito satisfatório. Bem aqui, galera, atrás dessa alavanca, é onde eu vou colocar alguns baús. Porque eu já tenho alguns aqui. Olha só o inventário cheio. Eu vou deixar mais ou menos assim. Por enquanto, eu acho que três baús. Isso aqui vai encher muito rápido, já tô vendo. E agora, nosso objetivo é pegar todas as pedras que ficam presas aqui nesse buraco e mandar pra dentro daquele baú que tá lá em cima. E tá aqui a nossa fantástica farm de pedra. Olha só o tamanho disso tudo, galera. E a melhor parte é essa daqui, né? É que quando você puxa a alavanca... Eu vou puxar e vou me afastar um pouquinho. Agora que isso aqui faz muito barulho. Olha só. Daqui a pouco vai começar a aparecer pedra subindo aqui pelo elevador que a gente fez. É só esperar um pouquinho. Olha ali, ó. Tá começando a chegar pedra. E as pedras ficam aqui em cima do funil. E sério, é muito item por hora. Como eu falei no começo do vídeo, são 300 mil blocos a cada hora. Olha só esse barulho. Já tá enchendo. Caramba, essa farm tá muito legal. Mas ainda tá faltando uma coisa, que é a decoração da farm. Ou vocês acharam que eu ia deixar esse negócio bem feio aqui no meio do meu mapa. E a minha ideia, pra decorar essa farm de pedra, é fazer uma pedra gigante. Ou melhor, um pedregulho. E vou precisar dessa lista de itens que vocês estão vendo. Dá pra ver que é bastante lã cinza clara. Então já vou passar na minha farm de ferro... Nossa, que já tá cheio, caramba! E fazer mais algumas tesouras. Agora pinta tudo. E coletei materiais que estavam faltando. E agora é só começar a construção. Olha só isso que da hora, galera. A gente tem praticamente um bloco de pedra gigante aqui no meio do mundo. Dessa distância, não parece que tá bem feito. Então vamos um pouquinho pra longe. Eu acho que dessa distância fica bem melhor. Olha só esse bloco. Sério, parece que o jogo tá bugado. Mas quando você chega perto, dá pra ver que são vários blocos aleatórios formando uma imagem. E aqui dentro ficou desse jeito daqui. Eu coloquei muito baú e aqui tá a alavanca que liga a farm. É só puxar a alavanca e vocês devem estar ouvindo barulhos de TNT. E bem aqui do lado do blocão é onde as pedras estão passando. Olha só isso, ó. Vai começar a passar muito bloco de pedra por aqui e vai entrar dentro dos baús. E se eu olhar esse baú aqui do cantinho, olha só isso, galera. Ele já tá cheio. Então deve estar enchendo o de cima. Olha só isso. Como eu falei, essa farm gera muita pedra por hora. E essa daqui é a melhor farm de pedra do Minecraft.